Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração feita hoje pelo presidente Biden, que disse textualmente que se a China atacar Taiwan, ele enviará a ajuda militar para defender a ilha. Será o fim da chamada ambiguidade estratégica dos Estados Unidos? O Getter é a rede social que mais cresce no mundo, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários. Se você procura por uma nova rede social ou quer ampliar a sua rede de contatos, o Getter é o lugar certo para você. O canal Hoje no Mundo Militar também está no Getter, por isso clique no link aqui na descrição, se inscreva no Getter e me siga também por lá. No final de 1949, após uma guerra civil que já se prolongava por mais de 20 anos, as forças comunistas de Mao Tse-Tung consolidaram o seu controle completo sobre a China continental, com Mao fundando, em outubro daquele ano, a República Popular da China, obrigando as forças nacionalistas lideradas por Chiang Kai-shek a se exilarem na ilha de Taiwan, com Kai-shek fundando ali, também em 1949, a chamada República da China. Apesar da China comunista, fundada por Mao Tse-Tung, nunca ter tido o controle sobre a ilha de Taiwan, desde 1949, que Pequim afirma que Taiwan não passa de uma província rebelde, reservando-se o direito de invadi-la e anexá-la. Até 1979, os Estados Unidos eram grandes aliados de Taiwan, chegando mesmo a manter naquela ilha mais de 10 mil militares e algumas bases aéreas. No entanto, como naquele ano, o afastamento político e diplomático entre a China e a União Soviética estava alcançando o seu nível máximo, o então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, com o objetivo de isolar ainda mais a União Soviética, iniciou a sua aproximação com a China. Um processo que envolveu a retirada militar norte-americana de Taiwan e, tão ou até mesmo mais importante do que isso, a retirada do apoio e do reconhecimento diplomático de Taiwan, que perdeu o seu assento na ONU, com esse assento tendo sido entregue à China. No entanto, apesar disso tudo, os Estados Unidos aprovaram uma lei, também em 1979, através da qual se comprometiam a oferecer a Taiwan todos os meios para sua defesa. Ou seja, por um lado, os Estados Unidos retiraram o apoio militar direto e o reconhecimento diplomático de Taiwan, passando a reconhecer diplomaticamente apenas a China continental. Mas, pelo outro lado, os Estados Unidos aprovaram leis através das quais conseguem fornecer para Taiwan bilhões de dólares em armas para que possam se defender da China. Com essa política, no mínimo estranha, tendo sido batizada nos anos 80 de ambiguidade estratégica. Desde então, todos os presidentes norte-americanos evitavam dar declarações muito explícitas de apoio militar a Taiwan. E nunca, desde os anos 80, um presidente dos Estados Unidos disse textualmente que defenderia a ilha em caso de ataque chinês. Com isso, mudando agora com o presidente Biden, que em 2021, durante uma entrevista, disse que estava inclinado a oferecer ajuda militar a Taiwan em caso de agressão chinesa. Reforçando isso em uma declaração feita hoje, dia 23 de maio, durante a sua visita ao Japão. Nessa declaração, o presidente Biden disse que se compromete a usar a força para defender Taiwan. Acrescentando que os Estados Unidos estão unidos com outras nações para garantir que a China não possa usar a força militar contra Taiwan. Uma frase que foi interpretada por muitos como uma referência ao Quad, uma espécie de proto-aliança militar entre os Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália. O presidente Biden ainda acrescentou que a China está flertando com o perigo ao realizar voos militares em áreas tão próximas do espaço aéreo de Taiwan. A China não tardou em responder, com o Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros emitindo uma nota de repúdio às declarações do presidente Biden, dizendo para os Estados Unidos tomarem mais cuidado com o que falam sobre Taiwan, e que a China nunca cederá às suas pretensões de anexar Taiwan. No atual momento em que vivemos com a Rússia invadindo a Ucrânia, a perspectiva de uma invasão chinesa contra Taiwan é cada vez mais real. Com muitos analistas dizendo que nesse preciso momento, Pequim está acompanhando com total atenção a reação do mundo à agressão russa, para ter ao menos uma noção de como seria a reação a uma agressão chinesa contra Taiwan. Com a declaração feita hoje pelo presidente Biden, a China já deve ter se conscientizado de que se tentar anexar aquela ilha, terá que enfrentar combatentes armados e muito provavelmente também treinados por norte-americanos. Resta aos chineses agora fazerem as contas. Valerá a pena atacar Taiwan, sabendo por aquilo que aconteceu na Rússia, que enfrentarão duras sanções, e também o comprometimento dos Estados Unidos em enviar armas, munições e equipamentos de defesa para a pequena ilha? E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja, além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição.